Olá, boa tarde pra você. Estamos no ar com as notícias do governo federal e mais uma edição do repórter NBR. A gente começa com imagens ao vivo da capital federal. Neste momento faz 25 graus e a umidade relativa do ar está em 48%. Há possibilidade de pancadas de chuva para a noite de hoje. Aposentados e pensionistas começam a receber hoje a primeira parcela do 13º salário. O depósito da antecipação será feito junto com o pagamento mensal. Segundo o INSS, mais de 29 milhões de pessoas têm direito a receber o pagamento. O imposto de renda não será descontado nessa primeira parcela. A estimativa do governo é que essa antecipação injete mais de 20 bilhões de reais na economia do país. Reforço na ajuda aos venezuelanos que chegam ao Brasil pelo estado de Roraima. Voluntários da EBSER, a empresa brasileira de serviços hospitalares, já estão no estado para integrar um mutirão de atendimento médico nas cidades de Boa Vista e Pacaraima. O presidente Michel Temer acompanhou a cerimônia de apresentação desses profissionais nesse domingo aqui em Brasília. Durante uma semana, 36 voluntários de 24 hospitais universitários federais de 17 estados vão atender migrantes venezuelanos em Boa Vista e Pacaraima. São ginecologistas, obstetras, pediatras, infectologistas, oftalmologistas, enfermeiros e técnicos de laboratório que vão realizar exames, vacinas, consultas e dar orientações aos venezuelanos para a prevenção de doenças. Você vai ter profissionais de todas as áreas dando um atendimento a pessoas que estão nos abrigos, desde oftalmologia, as ginecologistas, enfim, com atendimentos específicos. Isso é muito importante para este momento. Os materiais necessários para a ação foram disponibilizados pelos hospitais universitários federais e pelo Ministério da Saúde. Os voluntários vão atender os venezuelanos nos nove abrigos em Boa Vista e no abrigo de Pacaraima. Temos aqui, voluntariamente, profissionais de todo o país que vieram de uma maneira espontânea para poder ajudar aquelas pessoas que estão mais necessitadas que adentraram no nosso país. A cerimônia de apresentação dos voluntários contou com a presença do presidente Michel Temer, que reiterou os compromissos do Brasil com o atendimento humanitário dos migrantes e com a manutenção da fronteira aberta. Eu, desde o primeiro momento, disse que era incogitável e inegociável esta matéria. Nós não temos como fechar fronteiras no nosso país sob pena de praticarmos um ato desumano em relação àqueles que vêm procurar abrigo no nosso país. Com a ida dos voluntários da empresa brasileira de serviços hospitalares para Roraima, a expectativa é que se diminua o impacto que a chegada dos venezuelanos tem provocado nos serviços de saúde do Estado. Desde o início da crise no país vizinho, estima-se que 127 mil venezuelanos chegaram no Brasil. Mas 60% deles já deixaram o país. O governo federal investiu mais de 200 milhões de reais nas ações de acolhida. Foram liberados mais de 200 milhões em ações naquela região, não é? Do Ministério do Desenvolvimento, do Ministério da Saúde, do Desenvolvimento Social, do Ministério da Educação e Saúde, da Polícia Federal, da Defesa, enfim, de vários setores da administração. De igual maneira, no caso da saúde, por exemplo, foram repassados 187 milhões apenas na área da saúde. Além dos atendimentos médicos, acontece no final deste mês a sexta transferência de imigrantes para outros estados do país, chamado processo de interiorização. Já fizemos 820 pessoas que foram para sete estados e a intenção é que a gente, semana que vem, faremos mais 250 pessoas aproximadamente e a ideia é que a gente possa interiorizar mais de mil pessoas. Olha, e o Rio Grande do Sul será o próximo estado a receber os imigrantes venezuelanos que estão instalados em abrigos de Roraima. Entre os dias 6 e 18 de setembro, 646 pessoas vão ser transferidas do norte para o sul do país pela Força Aérea Brasileira. O governo federal vai repassar recursos para as prefeituras que vão receber os imigrantes. A cidade de Esteio vai receber 530 mil reais e Canoas vai receber 1 milhão de reais para a operação. Já o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados vai contribuir com os aluguéis dos imigrantes. Recebeu uma notícia relacionada à saúde e ficou em dúvida se é verdadeira ou falsa? Agora, para conferir, basta enviar a imagem ou texto para o número de WhatsApp que aparece aqui na sua tela. A equipe do Ministério da Saúde vai receber a mensagem, conferir as informações com as áreas técnicas e responder pelo aplicativo com um carimbo se é fake news, ou seja, mentira, ou se a notícia é verdadeira. E com saúde não se brinca, compartilhe somente informações de fontes seguras. Nós ficamos por aqui, você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR e todas as reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho